Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês uma receita de cheesecake e espero que vocês gostem. Eu tenho aí 125 gramas de açúcar, meio copo de sour cream, 450 gramas de cream cheese, 150 gramas de bolacha tipo Maria, 5 colheres de sopa de manteiga derretida, ali eu tenho morango, açúcar e gelatina em color para depois fazer a calda. Eu vou começar agora fazendo a base do cheesecake, que é com a manteiga e a bolacha e vou mostrar para vocês. Aí no processador eu vou colocar 150 gramas de bolacha e vou deixá-la bem trituradinha, para fazer uma sarofa mesmo. Precisava um pouquinho mais. Bom, agora na tigela eu só coloquei a bolacha triturada, aí é uma colher de sopa de açúcar e as 5 colheres de sopa de manteiga derretida. Agora é só mexer. Essa manteiga vai deixar bem úmida a bolacha. Agora, nessa forma com fundo falso, eu untei bem dos lados e vou colocar essa mistura no fundo da forma. Essa minha forma tem mais ou menos 20 centímetros. Quem tiver uma forma menor, fica melhor, porque daí o cheesecake fica bem alto. Quem também não tiver a forma que solta o fundo, não tem problema, faz um pirex. É só arrumar. Bem direitinho. O meu forno já está aquecido a 180 graus e essa massinha vai ficar por 8 minutos. Então tem que cuidar mesmo, tá? Para não queimar. 8 minutos a 180 graus. Aí eu já estou tirando ela do forno. Ela ficou exatos 8 minutos. Ó, assou. E agora eu vou fazer a mistura do cream cheese, para colocar por cima. Aí na batedeira eu vou começar colocando o cream cheese, 450 gramas. Enquanto isso, a massa está esfriando, tá? Vai ficar uns 8 minutos, de 8 a 10 minutos esfriando, até eu terminar aí o cream. Agora eu vou ligar a batedeira só para dar uma misturadinha. E já vou colocar o açúcar. Aí eu coloquei uma pitada de sal e vou colocar 2 terços de açúcar. 2 terços de copo. Mais uma misturada. Vai sempre mexendo assim, em volta da travessa da batedeira, para poder misturar bem. Eu vou colocar agora um pouco de baunilha. É mais ou menos uma colher de chá de baunilha. E vou colocar 2 ovos. Um de cada vez, tá? Coloca um, dá uma mexida. Aí vai colocar o outro. Fica um creme bem lisinho. E agora, eu vou colocar o sour cream, que é meio copo. Mistura bem. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Fica um creme bem liso, bem macio. Fica uma delícia. Agora eu vou arrumar em cima, vou despejar ele todo na massa. Ah, e um detalhe importante, agora eu coloquei o forno, baixei o forno para 150 graus. Estava a 180, agora está a 150 graus. E ele vai ficar no forno agora de 40 a 50 minutos. O meu ficou 50 minutos. Eu vou colocar essa forma embaixo, porque se vazar alguma coisa, não tem problema de cair no forno. Não tem problema de cair no forno. Olha, depois de 50 minutos, ele já está assadinho. No meio ele fica meio úmido mesmo, tá? Tem que ficar úmido. Não precisa enfiar garfo, nada. Vai dar para ver direitinho. Em volta, assim, seco. E no meio, só assim, meio brilhoso, que ele está meio... Meio úmido. Agora, eu vou deixar esfriando. Antes, eu vou passar a espátula em volta, porque depois eu vou querer desenformar. Vou deixar esfriando agora, mais ou menos, uma hora, uma hora e meia. Agora, eu vou fazer a calda de morango. Tem 200 gramas de morango e 5 colheres de sopa de açúcar. Se quiser um pouquinho mais doce, é só colocar um pouquinho mais de açúcar. Eu vou colocar o processador só no pulsar, porque eu não quero muito moído. Eu quero com pedacinhos. Então, eu vou colocando no pulsar. Está perfeito. Coloco em uma panelinha. E agora, eu vou levar ao fogo baixo. Quando começar a ferver, eu passo para o fogo médio. E fica só mais um pouquinho. Põe a gelatina. E daí, desliga. Agora, eu vou preparar a gelatina. Tem uma colher de sopa de água. Aí. E eu coloquei uma colher de chá de gelatina. Coloco aí na água. Vai virar uma esponja. Alguns minutinhos. E aí, depois eu vou colocar lá na mistura do morango. Botando aí na panela. Já está fervendo. Agora, eu vou colocar a gelatina. E ela vai dissolver aí no... Na calda quente do morango. Ela fica um pouco assim, meio ralinha, mas depois ela engrossa. Quando ela... Agora, eu vou deixar ela esfriando para colocar em cima do cheesecake. E aí, eu vou colocar a gelatina. Coloca numa vasilha. Vai deixar ela esfriar completamente. Olha, sempre fica essa espuminha. Então, eu tiro um pouquinho dessa espuma com uma colher. Para ficar bonito e brilhoso em cima do cheesecake. Só de leve, só um pouquinho. E agora, deixar esfriar. Já esfriou. Eu vou colocar aí por cima. Vou dar uma arrumadinha. O ideal, gente, é deixar de 4 a 5 horas, tá? Depois da calda. Depois da calda. Mas aqui em casa, é difícil deixar esse tempo todo. O meu ficou mais ou menos umas 2 horas na geladeira. Mas já estava firme. Aqui ele fica bem gostoso mesmo. Bem gelado. Agora, vai para a geladeira. E deixar ele ficar geladinho. Na geladeira, tá? Não é no freezer, não. Bom, depois desse tempo que eu deixei. Aí está. Eu vou desenformar. Vou tirar um pedaço aí para vocês verem como fica. E essa é a receitinha do cheesecake que eu sempre faço. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Que eu respondo. Olha só. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Até a próxima. Um beijo para todo mundo. E tchau. 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 Tchau.